Alguém aqui se trata da cabeça? Vai no psicólogo ou psiquiatra? Quem vai? Eu vou. Quem vai? Você vai, amor? Você vai? Você vai no psicólogo ou psiquiatra? Os dois! Aí é doido, menino! Eu acho uma coisa legal de falar, porque ninguém fala disso. Você fala que é psicólogo ou psiquiatra. É doido! E nós somos, né? Você está tratando o quê? Depressão? Eita, é pesado. Eu não tenho depressão, não, graças a Deus. Mas eu estou doido. Doido, 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 doido! E é coisa que você demora ir atrás, cara. Eu estou doido, cara. Eu já fui psiquiatra de uma vez. Nível master, mega, bluf, fucker. Hoje eu estou misturando pitu com rivotril. Acordo doidinho! Demais! Turma que nem uma princesa! Mas é, cara, eu estou indo. Eu fui, eu juro para vocês, eu fui... Porque, assim, ansiedade. Eu tenho ansiedade. Eu fui negociado com ansiedade. E a gente não sabe o que é. Que é a doença dos milênios, cara. As ansiedades, cara. E aí, bicho, o que que eu... Quando a pessoa falava que eu tinha ansiedade, eu falava... É viado. É viado, ansioso! Hoje eu sou o viado. É, porque eu achava... Ansiedade, o que que é ansiedade? Eu achava que eu... Eu achava que eu ficava ansioso para fazer uma coisa boa. E não é. Tipo, ansioso. A mulher fala, eu vou te dar o cu. Você ia ficar, mas, caralho! O que que você tem? Eu estou ansioso! Por que eu vou comer o cu? Não é assim. Ansiedade, você acha que vai morrer em qualquer lugar. Tu tem isso, moço? Também não. Que ataque vai morrer. É horrível, né? Eu comecei a sentir isso. De você morrer em qualquer lugar. Tu fica... Ai! E nunca é uma sensação de morrer num lugar bom. Nunca é. Nunca é numa suruba. Nunca é numa suruba. Você está numa suruba e... Ai! O que que foi? Ele gozou? Não, morreu! Ai! Você sente aonde? No trem. Na filha da lotérica. Você está na filha, vai pagar a conta de luz. Ai, caralho! Eu vou morrer aqui! Que merda de vida, cara! Puta, morrer na filha da lotérica é de foder, né, cara? Ai, eu fui no médico. Na psiquiatra. Eu fui diagnosticado com... Transtorno obsessivo-compulsivo. Ansiedade. Síndrome do pânico. Ipixia mascarose. E síndrome da rola grande. Na última, eu inventei. A última, eu inventei. Não, 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 não. Porque estava ficando pesado. Eu fui, cara. Eu estava doido. E isso é rara. Transtorno obsessivo como se tiver toque. Olha aqui, tem toque, não? Você tem toque, moço? Qual é o seu toque? Organização? Ah, isso não é nada. Não é. Ah, é assim? Você não pode fechar a loça suja? Ei, ei, hein? Dá para trabalhar de diarista, não dá, não? Vamos lá em casa, tampinha de loça. É só isso ou tem mais um? Algum toque? Organizar. Tem mais alguém com toque? Não tem mais alguém com toque? Você tem, moça? Qual que é o seu? Pensamento negativo? Eita, pesta. Se o pessoal não correr negativa hoje? Não pense, não. Cris disse, vai ter, não. Não vai ter. Eu tenho remédio no bolso. E uma 51 ali no camarim. Nós estamos juntos, caralho. Mas, é, caralho. Você fala, eu fui no psiquiatra. Aí, ele está... Os toques que eu tenho, por exemplo. Qual que é o toque que eu tenho? Eu tenho o toque... Por exemplo, se eu vim aqui, aí eu bater no banquinho assim, ó. Eu tenho que bater três vezes, assim. Se não, eu morro. Olha a nóia da cabeça, doido. Por exemplo, tem esse corredor aqui, tá vendo esse corredor aqui? E aqui tem outro. Se eu for por aqui, eu tenho que voltar por aqui. Se eu voltar por lá, eu morro. Doido, é doido ou não é doido, mano? Aí, eu fui numa psiquiatra. Eu estou indo todo mês. Aí, eu sentado lá. Ela me passou 100 miligramas de um remédio. Sem beber álcool. Aí, eu estou lá no consultório. Ela falou, será que você está bem? Eu falei, estou incrível. Está bebendo álcool? Eu falei, eu, álcool. Ela senta aí. Eu, tá bom. Você está sentindo bem? Eu falei, eu estou incrível. Eu, tá certo. Vou aumentar para 400 miligramas. Você está bem demais. E é legal que você encontra, de vez em quando, você encontra outros doidos. Porque o consultório, ela marca um horário de um e depois o horário do outro para os doidos não se encontrar. Mas, de vez em quando, o Uber do outro doido atrasa. Coisa mais engraçada da vida. Fileira de banco, assim. E outra fileira de banco, eu cheguei. Estava perto do meu horário de consulta e tinha um cara sentado. E não está escrito no crachá, doido. É uma pessoa normal, igual nós. Aí, eu fui. Igual nós, olha aí. Eu fui me sentar. Aí, o cara do outro lado falou, Ei, doido! Não senta aí, não, cara! Aí, eu. Por quê? Aí, ele. Porra, tem um jacaré sentado aí. Tem um jacaré. Ele falou, tem, que acabou com a aberta, caralho. Aí, eu. Ei, tu é doido, é doido. Aí, ele levantou e falou, chegou o meu Uber. Pegou o jacaré para o rabo, botou na cabeça e saiu o cara com o jacaré. Doido de pedra. Teve um que eu conheci que é pior. Outro doido que eu conheci que é bem pior. É o Rui. O Rui. Ele tem transtorno obsessivo e compulsivo também. Quer toque. Juro pra vocês que é verdade. É engraçado, mas é verdade. Ele chega do trabalho, ele toma banho e vai pra porta. Ele só dorme quando ele conta seis carros vermelhos. Ele conta, tem que contar seis carros, tem que ser vermelho. E ele mora na rua sem saída. Faz 15 dias que ele não dorme. Faz 15 dias que ele não dorme.